Aure, boa sorte pra todos nós Maravilhoso Senti realmente a coisa transcender O ambiente ficou iluminado Foi muito bom, muito bom mesmo Guasquia, eu fico até embargada Porque ter esse espaço de reconexão com as nossas origens Com a nossa ancestralidade, dessa maneira poética Pra mim é curativo, sabe? Eu fico muito feliz O que é aure, gente? É só ouvindo Porque a ancestralidade, a responsabilidade Com o nosso amanhã Está dentro dessa atividade Dessa dupla Fabiola Junto com Arifão e os demais também Porque eles não fazem nada sozinho Todo um grupo Salve o senhor dos caminhos Salve a espera Salve tudo aquilo que aproxima O homem da ancestralidade, dos orixás Salve o princípio cosmológico das tropas É movimento É astral É espera Laroe Laroe, Exu Laroe, Copa Laroe, Exu Fiquei muito emocionado em ver Em como aure tocou todo mundo A verdade é essa E o resgate da ancestralidade Aqui no teatro rival Pra mim é um marco Isso é uma revolução E a gente precisa disso sim Nós temos que vir, prestigiar Porque isso é importantíssimo Em meio de tanto ódio, tanta intolerância Uma coisa tão linda Que nos traz tanta paz É positivo Eu sou de família baiana Ali do Recôncavo da Bahia Então as sonoridades que eu escutei aqui Algumas sonoridades que eu escutei aqui hoje Me fez, me remeteu Me fez relembrar Algumas festas de família E todo o meu amor pela música Pela percussão E por essa ancestralidade Africanidade Foi lindo assim Muito emocionante Muita coisa A ancestralidade Que pulsa na gente É muito forte E ver um show desse Traz tudo à tona Da nossa vida Do nosso cotidiano Da nossa fé Nesse resgate Nós precisamos disso Esse fortalecimento Da nossa história Que é a ancestralidade E o Aureço Orra, meu irmão Não é moral mesmo Massa demais Em letras garrafais Show de bola Salve o Aure Muita felicidade Tudo perfeito Tudo perfeito E o Altair Para consagrar a noite Foi perfeito Nego velho está cansado Cheguei entusiasmado Para cumprir o prometido E cumpri Agora tenho de ir Me chamam em Aruanda Mas logo, logo eu voltarei Meu nome é Alabê De Jerusalém Muita alegre Obrigado. Obrigado. Obrigado.